Pimpam! Como está, amigo? Como está, amigo? Tudo bem! Tudo bem! Quando conhecer alguém Diga olá! Diga olá! Diga olá! Como está? Como está? Diga olá! Diga olá! Como está? Como está? Olha um peixe chato! Olha um peixe chato! Diga olá! Diga olá! Como está, amiga? Como está, amiga? Ah! É um polvo mímico! Surpresa! Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no YouTube!